Pessoal, tô lendo aqui uma matéria do UOL sobre a pendenga dos direitos de imagem. A Clefver, empresa do Kleberleite, que foi citada no FIFA Gate, é quem recebe a comissão, os direitos do patrocínio da Sky na camisa dos árbitros. Vendida pela CBF e que não tem nenhum direito de imagem aos árbitros. Que coisa, não? Clique na descrição dessa postagem e você tem toda a matéria aí. Um abraço.